Gente, em comemoração, Neymar e Bruna Marquezine se reencontram? Se assim como eu, você não estava sabendo nada disso, vem comigo que eu vou te explicar tintim por tintim agora mesmo. Meus amores, Bruna Marquezine não conseguiu segurar a emoção ao recordar como foi o teste para estrelar seu primeiro filme internacional. Pois é, pessoal, em entrevista, Bruna Marquezine falou que passou por uma fase delicada quando passou a questionar sua carreira. E a situação mudou quando ela chegou a ficar na final nos testes para um papel em The Flash. Abre aspas, eu entrei para dar meu melhor e sabia que tinha dado, tive orgulho do que eu fiz. Fecha aspas, afirmou Marquezine que acabou conquistando uma vaga no filme Besouro Azul. E ao falar da vida amorosa, pessoal, Bruna Marquezine entregou que tem dificuldades em ter novos relacionamentos por conta da fama. Pois é, meus amores, Marquezine disse, né, que geralmente a pessoa não vem se relacionar com você, ela se relaciona com a imagem. Marquezine disse ainda que tem pessoas que ficam emocionadas e falam o seguinte, nossa, estou com a Bruna Marquezine. E aí, gente, o que vocês acharam aí dessa fala da Bruna Marquezine? Já deixem aqui nos comentários a sua opinião. Por outro lado, meus amores, alguns internautas chegaram a apontar que em comemoração, Neymar e Bruna Marquezine se reencontram. Até o momento, Neymar e Bruna Marquezine não se posicionaram sobre esse comentário. Mas e aí, meus amores, será se o Neymar e a Bruna Marquezine realmente se reencontraram? Deixem aqui nos comentários a sua opinião, pois é muito importante pra nós. Deixe o seu like, se ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações, que a qualquer momento estamos de volta com mais novidades.